Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Cante e começa, eu quero ver, eu quero ver Sangue! Tá bravão, Leocê Uou, 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 uou Demorou, você não encrosa Já vou começar te esculachando sobre o seu boné rosa Aí mano, esse é o conjunto Esse se roubou, o do Krauk Fazer aqui, eu espanco os dois juntos Cê tá ligado que aqui é sem problema tio Então pode ver que seu fracasso nós viu A diferença é que você não faz por views Mas pra batalhar comigo você nunca serviu Então já era mano, pode ver Menino, que eu te elimino Igual sua blusa eu te mato e nem só adivinho Mas eu adivinho que cê vai querer adivinhar Só que aqui meu mano eu vou te matar Falou? Porque agora eu li o Aurélio, é tipo um vinho Porque eu tenho pensamento e experiência de um velho Você é o Aurélio, então pode engolir quatro dicionários Mesmo assim não chega um terço do vocabulário que eu tenho É o desempenho que eu faço Irmão, na rima cê tá perdendo espaço Eu tô de rosa mas você já era Eu sou Pantera cor de rosa porque eu sou rápido igual Pantera Mas você não entendeu porque aqui não tem Hunter Nada de rosa, tio Pac, eu sou Black Panther Aê, então pega essa a milhão Fazendo uma rima boa que agora é execução Realmente o Leozinho não tá por view Já você faz por visualização e nem isso cê conseguiu Barulho pra quem gostou das rimas do Kurt Barulho pra quem gostou das rimas do Léozinho Léozinho 1 a 0, Léozinho recomeça Solta o beat de Jigar E aí família, lembrando que batalha é batalha na humildade Desculpa pelo que a bota chegou na última mas acontece Olha aí, vem geral Eu não vou bola da sua mãe porque eu te respeito Você é o cara que eu gosto Mas quando é questão de rima pode que que eu proposta Não aposto em você, você não compete Você é ter a minha aposta pra 2017 Só uma pergunta que eu vou perguntar A eliminatória tá tendo e eu não te vi por lá Mas até acontece Eu vou torcer pra você, mas relaxa que agora eu vou ter que desenvolver Vou te bater, coisa que você não fez Porque eu te bato já tem uns anos e já tem uns meses Você pode tocar peita no lábio fantasma Eu te atropelo, me chamo de motoqueiro fantasma Rimei fantasma com fantasma Hoje eu ataco seu sistema respiratório e cê fica com asma Mas cê pode ficar com asma Cê vai ver sua derrota no seu computador ou na TV plasma Vai, 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 cê é um monstro Aí Não fala de Aurelio Que você se fudeu Sabe o que o cante significa? Que você perdeu Então já era Menino, vai vendo que é tipo a eliminatória Anagma, eu já te ensino Vai vendo maluco que cê não faz improvisado E limitando a eliminatória Foi bom, te banquei o ano passado Só que cê fala de Black Panther Ufa Só que cê tá mais com a Black Pan Pufa Aí não dá Pode ver menino morto Cê tá ligado na sua Cara, eu fiz o fofo Então vai vendo que eu chego fazendo improvisado Então agora cê vai perder e tá avisado Aí maluco, eu sou batalhador Em mim cê faz aposta Eu não faço aposta Eu sou competidor Aê família, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Leozinho Barulho pra as rimas do cante E quem quer terceiro, eu grito o quê? Ser cante! E quem quer terceiro, eu grito o quê? Ser cante! Rapaz Vai O cante começa É pra rimar rápido Você vacila Não é aposta Quer aprender a rimar Então lê a apostila Porque aqui é sem trégua Você só ganharia a corrida Se fosse de égua Pra quem rimar rápido Se leito, eu mando bem Não saiba você que a cópia é barata do Eminem Coisa Se você não faz a ginga Eu sou brasileiro Não pago pau para gringa Demorou? Mano, me acompanhe Fala do Eminem Vou te enterrar E você nem é minha mãe Morou? Só pra quem entende a referência Quer falar dos caras Então faça com eficiência Quer falar do Eminem Mas sem rima por fame Eu te bati Leozinho is my name Aê Você não tem seu amigão Porque a referência é fota Nela eu tô a milhão Leozinho is my name Da hora, Drew Na batalha eu te quero, bro Então fuck you Aê Só tu faz para mim Você quer rimar em inglês Eu rimo aqui até em mandarim You wanna rhyme in English with me But you're really bad and free And you're really bad You're not an MC Cause you're really bad at this Você é um idiota Rima muito legal Mas eu sei encontrar um mota Demorou? É assim Você respeitou Te espanco só falando Tem books na table Aê Só pra quem entende o funk Você tá ligado Tudo isso é uma talha de sangue Nossa Muito legal Você é um idiota Muito criativo Outra rima Que mandada pelo mota Você não entendeu? Pode crer Boa moto Eu atropelei você Entendi cê falando de mota Esse é seu fim Cê tá ligado Que eu vou rimando assim Aí truta Faço improvisado Não fala de mota Que por moto Treta Você ganhou roubado Ah Quer falar que eu ganhei roubado Vai tomar no seu cu Cê nem tava aqui Seu arrombado Se é questão de moto Ou seu infeliz Seu raciocínio é de Harley O seu é de Honda Biz Vamos lá Vamos lá Barulho pras rimas do Cante Barulho pras rimas do Leozinho Cante Leozinho Leozinho 2 a 1